O tempo passa, lembrança fica, momentos que vão marcar nossa vida eternamente É mais ou menos sobre isso, tá ligado não? É, lembra o legal quando não tinha nada, quando nós não era nada Piscada, quantas madrugada virada, roda de Botafogo, primeiro show na Lapa Tu me contou depois que chegou com café em casa Não é ostentação, é superação, são meus irmão, é inspiração Recito versos que vem direto do coração, arruma a casa e depois pensa na decoração Nem tudo na vida é questão de se frustrar, saudade fica se vidas se vão É o que complica minha situação, cê tá vivendo mesmo ou isso é só atuação? Já dei valor a quem não merecia, com o tempo vi que eu nem me conhecia Já vi sofrer tanta pessoa que eu falo que ama, pior de tudo é saber que as vezes eu que fazia Pai, não tô na área que o senhor queria Mãe, lembra que eu disse que conseguiria Minha vitória não é saber que eu tenho grana e sim reconhecer que sem Deus não aconteceria Mas se precisasse eu, faria tudo de novo Faria tudo de novo Faria tudo de novo Mas se precisasse eu, faria tudo de novo Gratidão, integridade, honestidade, papo reto e só visão Eu sei que toda glória vai ser dada a Deus Mas não posso esquecer daqueles que me deu a mão Daqueles, porque foi mais de um sem eles Lugar nenhum E se tu não concorda é porque a minha vivência é outra Essa é a minha vida, é louca e fora do comum Tem quem não acredite que não havido nada Tem quem não acredite que hoje eu tenho tudo E o tudo que eu tenho não é questão financeira É que eu me sinta a pessoa mais feliz desse mundo O sorriso da minha família vale mais que eu Eu sei que é falta de grana, faz dentro de casa Lembro de cada momento no qual me dedicava Vi que o dinheiro não era tudo que eu mais precisava Se precisasse eu, faria tudo de novo Faria tudo de novo Mas se precisasse eu, faria tudo de novo Faria tudo de novo Faria tudo de novo Faria tudo de novo Caminhada né pai É um fluido Tipo assim Nós é música né mano Mas tipo assim Independente de nós ser música Nós é outras paradas também né pai Eu não vim da música né pai Não Vim né Vim da caminhada da luta Meu avô é repentista Pá Mas como Desde menor pai Gosto de vender o bagulho Pá Pedia pra minha coroa fazer coxinha Sacolha é pra me vender Pedia pra fazer coxinha Sacolha é pra me vender Pia Ué mano Isso ai hoje em dia mano Que eu to vivendo mano É muito grafitificante Tá ligado pai É um bagulho muito especial pra mim mano Eu me sinto rico pai